Que legal, essa coisa de mentalidade é muito legal mesmo. Eu li alguns livros também sobre PNL, essas coisas, faz alguns anos. E comecei a trabalhar essa parte com os meus alunos, e vejo você falando aqui, e vejo que eu falo pro pessoal, parece que eu tô mentindo, mas eu falo, eu não tenho assim, eu não tô, eu no primeiro, eu não tô dando aula pra formar profissionais. Eu não tenho esse objetivo. Se eu tiver no meu estúdio lá dentro de 30 alunos, um ou dois alunos que querem ser profissionais, é muito. O resto não tá fazendo violino pra isso, né? Então é diferente sim, a pressão que a gente fala e tudo mais. Mas esse trabalho mental de a gente, então a gente tem no curso online, toda terça-feira uma aula ao vivo. E muitas das vezes eu abro e converso com o que eu falo, gente, vocês estão, eu tô vendo aqui, vocês estão preocupados só com o que vocês erraram. Só, não, aprenda a reconhecer o esforço. Então, essas conversas, você saber trabalhar, essa parte mental é muito importante, né? Com certeza. Não é só, ai, o Mozart 3 começa pra cima ou pra baixo. Não, não é. Isso aí é o de menos. Isso daí rapidamente... Pode ser os dois. E rapidamente você consegue fazer os dois ou decidir se você quer fazer o Brasil ou o Brasil. Mas vai impactar muito pouco lá na frente. Tem outras coisas que são, parecem muito mais simples, mas vão impactar muito mais, né? Uhum. Uhum. Uhum.